Eu quero deixar registrado essa noite como a noite que eu não dormi no Tocantins. Tá um calor danado, tô cochichando porque é tipo uma, duas horas da manhã. Então, tá um calor danado. Eu dormi na barraca aqui no cimento, na frente do caminhão. Eu deixei na barraca aberta pra ver se entra algum vento, mas não tá adiantando, só entra o pernilongo. Já tô toda me coçando e como vocês podem ouvir, tem um funk rolando bem alto aqui. Isso porque o forró parou. Tava tendo um forró pé de serra aqui desde quando a gente chegou, desde sete da noite e foi para agora. Ainda fiquei acho que uma hora ouvindo o som duplicado, assim, o funk de um lado e o forró do outro. O sago eu deixei ele solto porque tá muito quente, ele não consegue ficar aqui dentro. Então, ele achou um cachorro cheio de sarna, que parece um porco, que ele tá brincando feliz e contente. Ah, eu ia impedir, mas meu, não tem como. E deixa os bichos serem felizes. Depois eu arrumo, depois eu trato da sarna sem pegar. E ele tá pra lá e pra cá e vai e volta. Depois ele entra na barraca, me dá um beijo e sai correndo. Agora eu tô aqui vivendo água. E fora isso tudo, o que está acontecendo à minha volta, na verdade eu acordei com passos de sapato, sei lá, de salto alto. Tem umas prostitutas que ficam aqui passando pra lá e pra cá, que elas batem na porta dos caminhões. Alguns abrem, né? Pra fazer programa. E é isso. Saga correndo pra lá e pra cá solto, o cachorro sarnento, com funk rolando às alturas, as prostitutas passando pra lá e pra cá, e eu dormindo com os pernilongos. Uma noite em Tocantins.